Olha, no programa onde belezas enchem a sua tela, sejam de arquitetura, sejam de arte, o tema tem que continuar a altura. Por isso meu tal Breno Gama quer que ele vai cozinhar para essas autoridades aqui. Eu hoje fiz um prato, olha, caprichado nesse quesito de estética, tá? Uma salada da Chef, onde eu vou colocar um mix de folhas, umas lâminas de prosciutto. O prosciutto é o legítimo presunto italiano, feito direto do porco, num processo de maturação que leva mais de um ano. Ele fica assim, tenro, adocicado e com a textura especialíssima. Finalizar com um molho especialíssimo, uns croutons, tomates e mussarela de buvo. Olha aqui, acompanhe. Bartô vai contar pra gente agora como amonizar, que o nosso sommelier é perfeito, né Bartô? Diz aí, Bartô, é a sua vez. Para amonizar com a salada do Chef, que tem uma salada tipicamente italiana por conta do presunto prosciutto, a gente trouxe aqui um vinho da Cantu importadora, chamado Leonardo da Vinci, da uva Pinot Grigio. Essa uva tem esse nome porque quando ela surgiu na França, ela tem uma pele um pouco acinzentada. Gris, que ela chama Pinot Gris na França, ou Grigio na Itália, significa cinza. Então, a conta dessa coloração da pele é que dá esse nome da uva. Vamos verificar o vinho. Então, ele tem uma coloração límpida e brilhante, amarelo-palha, muito atrativa. Um aroma que remete aqui à fruta, muita fruta, um pouco de pera, um pouco de maçã e eu diria que é um aroma floral. Vamos ver em boca como é que esse vinho se compõe. Em boca a gente tem uma explosão de sabores. Eu sinto aqui uma acidez de médio para alto corpo, uma acidez bem acentuada, que vai fazer com que esse vinho harmonize perfeitamente com essa salada que o chefe preparou aqui para a gente. Espero que vocês gostem. Equatorial, trabalhando todo dia pela energia de Alagoas. Atenção, meu amigo, minha amiga. A gente sabe que quando se trata de lavar as roupas do dia a dia, a máquina de lavar é uma verdadeira mão na roda. Mas apesar de facilitar muito a nossa vida, é importante lembrar que ela consome energia elétrica e é por isso que a Equatorial Alagoas separou algumas dicas para que você possa usar a sua máquina de forma consciente e ainda economizar no final do mês. Então, se ligue aí, viu? Olha, junte uma boa quantidade de roupas para lavar tudo de uma vez. Escolha o modo econômico da máquina, optando pela lavagem rápida ou curta para aquelas roupas com as sujeiras fáceis de sair. Prefira secar as roupas de forma natural em vez de usar a opção secar na máquina. E preste atenção no funcionamento da máquina de lavar. Faça aquela manutenção periódica com um profissional capacitado para evitar problemas. Ah, e na hora de comprar a máquina, prefira a que tenha o selo Procel, o selo A, com tecnologia inverter que vai ter aquela garantia de economia no seu bolso. E aí, gostou das nossas dicas? Pequenas atitudes, mas que fazem toda a diferença. Equatorial, pelo futuro, todo dia.